Pois não. Sargento, você é um cara que combate, pelo menos, duramente os crimes, já vi seus vídeos. Queria começar pelo seguinte. Combate às drogas, nos últimos anos, conseguimos melhorar ou não? Olha, eu sou totalmente contrário a drogas, a liberação de drogas, ao uso de drogas. Eu acredito que tem, tem sim que ter a repressão. É claro que ela não deu o resultado esperado no primeiro momento, porque nós temos que ter outras medidas, outras medidas junto com a repressão. Seriam medidas que mostrassem para o usuário, principalmente para aquele jovem, que ele teria problemas, ele teria problemas usando a droga. Por exemplo, eu sou a favor de que o cara usa drogas durante um curso superior. Nós temos visto, aqui em Maringá mesmo, onde eu resido, nas margens ali da universidade, vários barzinhos, onde estudantes ficam a madrugada inteira bebendo e consumindo drogas. Então, na minha concepção, esses caras podem entupir o rabo de droga o tanto que quiser, mas na hora de pegar o diploma, eles seriam obrigados a fazer um teste para ver se detectam o uso de drogas. Não receberiam o diploma. Teriam que voltar dali seis meses, um ano. Aqui no Paraná, nós temos a Companhia de Energia Coppel. Antigamente, eles estavam tendo muito problema com funcionários, com embriaguez e tal. Então, eles criaram um exame de sangue para detectar se a pessoa era contumaz no consumo do álcool. Então, quem era contumaz era reprovado nessa fase do exame. Ele passava no concurso, mas era reprovado. Ou seja, o usuário de drogas tem que tirar o pé do chão. Não adianta você passar a mão na cabeça, que daí ele vai usar mesmo. Até porque todos nós sabemos que a droga traz um prazer momentâneo. O preço que se paga é muito caro. Mas junto com a repressão, nós temos que ter outras medidas, como eu disse. As pessoas têm que ter punições por uso de droga. Eu passo aqui no centro, um jovem de 16 anos acende um cigarro e joga fumaça na minha cara. Se eu der um petardo no pé do ouvido dele, eu sou considerado monstro, bandido, vou preso. Então, quer dizer, para ele está muito fácil. Por que ele vai deixar de usar droga quando ele faz 14, 15 anos? Por quê? Se não tem punição, não tem porra nenhuma. Ô, Sérgio, calma, calma. Eu concordo com o senhor que a violência resolve muito. Bom dia. A violência, ela resolve muita coisa, mas o mundo não está muito nessa pega. Ultimamente. É, ultimamente o mundo não está nessa pega. Mas deixa eu perguntar uma coisa. O senhor não acha que o negócio da droga, ele é tão grande? É um negócio de bilhões e bilhões e bilhões de dólares? Não é bilhões de reais, é bilhões de dólares. É um mega negócio que é impossível acabar com esse negócio? Sim, é dificuldade de se acabar, falar em se acabar é utopia. É por isso que nós temos que tentar reduzir índices. É a mesma coisa de uma doença, a mesma coisa da pandemia. Nós não conseguimos acabar com a pandemia, mas nós vamos tratando. Vamos, é, é, máscara, álcool em gel, é, medicamento, vacina, pra ir amenizando. A mesma coisa das drogas. Nós não vamos acabar, mas quanto menos usuários de droga nós tivermos, melhor para a nação, melhor para o Brasil. Serão mais pessoas que estarão produzindo, porque muitos, nós falamos em droga, lembra-se da maconha, maconha é porcaria. Sou contra a maconha, até porque em muitos casos ela é porta de entrada para outras drogas mais pesadas. Mas quando se fala em liberação de drogas, ah, tá, liberação de drogas, então você está falando em liberar crack, liberar cocaína, liberar essa desgraça toda. Ainda bem que tem muitos jovens que tem um mínimo de consciência que usa maconha, mas sabe que se ele entrar no crack ele está fodido. Acaba com a vida dele, como eu tenho visto muitos, eu sempre falo. Eu vejo crianças passando na frente da minha casa, de mão dada com a mãe, de mão dada com a mãe com 5 anos, depois com 10 fumando um cigarro, com 13 fumando maconha e com 15 ele está morto numa esquina, porque ele entrou no crack. Ele não conseguiu pagar 30 reais para o traficante. O traficante manda matar, não é pelo valor financeiro, é para dar o exemplo. Então, quanto menos pessoas nós tivermos envolvidos no uso de drogas, para a nação é melhor, não tenha dúvida. Então, essas medidas cujas quais eu falei, que são punições mesmo para o usuário de droga, para que ele sinta que ele vai ter prejuízo, ou ele endireita ou ele entorta, nós podemos tentar amenizar essa situação, porque se não der nada, como hoje não dá, você pega um usuário. Uma vez eu peguei um adolescente de 16 anos vendendo maconha na beira de um bairro. Ele colocava no pé de uma árvore a maconha e o dinheiro. Eu fiquei observando há algum tempo, fui lá e prendi. Quando eu cheguei na delegacia, a mãe dele chegou depois, entrou que nem uma louca. Eu falei, ela vai arrebentar com ele. Pasmem os senhores, ela veio para cima de mim dizer que eu era um maldito, um desgraçado, por ter pegado uma criança vendendo droga. Que eles, no tempo dela, fumavam maconha na sala de aula. Eu falei, por isso que o seu filho é vagabundo e traficante. Então, quer dizer, nós temos que tirar esse glamour da droga do jovem e achar que é normal. Uma vez que um vagabundo, usuário de droga aqui em Maringá, falou para o sobrinho dele na frente da mãe do sobrinho, falou, ah, mas ele também vai usar um dia. Como assim? Então, quer dizer que todo adolescente está fadado a ser maconheiro, a ser usuário de droga? Negativo. Nós temos que mudar esse paradigma, essa ideia. Droga é lixo. Quem usa droga é um fraco, é um bosta.